Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui em casa tá todo mundo bem, graças a Deus! Aí hoje eu vou fazer um arrozinho com cenoura, vou fazer uma asinha de frango frita com maionese e o feijãozinho já tá cozinhado, vou só esquentar ele, o feijão de ontem. Quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês, quero mandar um beijo pra Bruna. Esqueci o nome dela, não é Bruna, não é Brenda, parece. Esqueci o nome dela, mas depois eu vou olhar e vou mandar. E pra almoço lá da Araguaína também, que ela é minha amiga, Rosânia. Um beijo pra tu também, viu, nega? Tudo de bom pra vocês, tô fazendo meu barraco, a Mari tá comendo já o outro lado já. Aí eu fui lá em cima na casa de um vizinho, aí ele me emprestou 50 reais, comprei 2kg de prego pra fazer. E aí, vou fazer o almocinho aqui, vou almoçar e descer pro trabalho. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aí da obra que nós estamos fazendo, tá bom? Vou virar aqui a câmera pra mostrar a asinha de frango que eu comprei. Aí, ó, ele me emprestou 50 reais, que eu fui lá pra me pedir pra ele... Pedi pra ele 50 reais, eu comprei 2kg de prego. Um prego pra tábua e um prego pra vigota. Aí, ele pegou, aí sobrou 10 reais, eu comprei 10 reais de asinha, ó. Aí, ó, 10 reais de asinha. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, eu vou cortar ela, vou passar vinagre. Aqui, ó, deu 10 reais, ó. Tá focando? 10 reais, ó. Esse açougue aqui é o açougue melhor que tem pra gente comprar aqui, no lugar aqui. É barato. E eu tô... Eu só compro lá, porque lá é mais barato a carne. E ele vende... E sempre que eu... Às vezes eu fui lá e ele... Me patrocinou e eu achei que foi bom. De vez em quando eu vou lá e ele... É muito bom o atendimento deles lá. Todo mundo atende, todo mundo bem. Ele é muito educado o povo lá. Aí, aqui tá a minha panela aqui. Vou fazer o meu arroz. Meu feijãozinho tá aqui já também. Meu feijãozinho também já tá aqui, ó. Que as meninas cozinham ontem. Aí, eu vou fazer uma cenourinha no arroz. Eu gosto de botar cenourinha no arroz. Aí, tem aqui umas... Unas coisinhas aqui que a Mari cortou ontem. Ó, eu vou fritar pra me colocar dentro do arroz também. Fazer fritinha. Aí, ontem lá no mercado... Essas bananas aqui lá no mercado tava... Baratinho, ó. Tava 2 reais o quilo. Aí, eu comprei 2 quilos de banana. Eu comprei. São doce. Tem docinho. Eu queria fazer doce de banana. Mas, não acerto fazer, não. Já fiz umas duas vezes. Não deu certo, não. Vou lá nas meninas mostrar. Deixa eu tampar aqui. Vou lá nas meninas mostrar. As meninas lá trabalhando. Ó, o sol. Já é 11 horas, já. O sol tá timido, quente. Aí, ó. O sol tá solto. A Mari soltou de manhã. Tomara que não some, né? Olha, ó. Pézinho de pimenta. Carregadinho de pimenta. Aquelas pimentonas bonitas que eu tinha. Um pezão aqui. Ele morreu e plantou outro. Olha como é que tá. Aqui é outro, ó. Vai ser dois pés de pimenta. O tempo tá fumaçado. No verão aqui é tudo fumaçado. Aí que tem uns correntinhas que a Mari plantou. Tá nascendo. A cebolinha tá fraca, mas... Mardade. Esse aqui é o pé de gengibre. Ó, o pézinho de gengibre que a Mari plantou aqui. Coisa mais linda. Arrancado pra plantar no chão, já era. Dá um bom dia aqui, pessoal. Bom dia, gente. Dá um bom dia, Jamile. A Mari fez uma escada, pessoal. Olha aí, ó. Ela pra estar na praia, só de top, ó. Aí o couro fica arrancando a pele, igual cobra. Aí já fizeram essa parede aqui, ó. Estão terminando de fazer essa parede. Aí, ó. Garrafa de café. Só não tem água, mas o resto... Bora lá voltar fazendo nosso almoço. Ó a vista, gente, como é linda, né? A vista é maravilhosa daqui, ó. Não sei se é a mãe batendo no fio ou eu fiz fazendo graça. Vou dar os gritos pra colar. Então, bora fazendo nosso almoço, porque a hora corre. Já é 11 horas. E eu tenho que dizer que é uma hora. Serviço. Pessoal, agora eu vou pisar um dente de alho. Não vou botar muito alho. Vou botar só... Eu acho que uns dois dentinhos de alho dá. Que é pouca carne, pouco frango, né, ó. Dá mal um pra cada um, mas tá bom, né? Tá ótimo. Aí eu vou... Eu vou pisar um dente de alho. Com a pimentinha do reino. Vou colocar a pimentinha do reino. Vou colocar essa pimentinha aqui, ó. Que ela é ótima também. Aí eu vou colocar o tempero baiano. Temperinho baiano. Temperinho baiano. Aí eu vou colocar a maionese. Que a maionese deixa a carne suculenta. E bem amarelinha. Que é gostosa, ó. Muito boa. Meu arroz já tá aqui. Já vou abaixar um pouco o fogo pra ele não queimar. Pedi, eu abaixei o fogo e esqueci. Preciso que tinha apagado. Tá? Aí tá aqui, ó. Tá acabando já a minha pimentinha. Aí tem essa aqui, o cominho. E um pouquinho de pimenta do reino. É o que eu vou fazer. Tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Não tem mais nada aqui, não. Tá tudo... Tudo zerado. Eita, meu Deus. Não tem nada, não. Daqui... Porque um dia a gente torna a pimentinha do reino aqui. A pimentinha do reino eu tenho muito. Eu comprei um pacotinho. Sete reais o pacotinho foi. Aí eu vou pisar. Depois a gente volta, tá bom? Temperando ela. Aí, pessoal. Aqui, ó. Já coloquei... As temperas. Coloquei a maionese, ó. Não coloquei muita maionese. Porque não precisa colocar muita maionese. Tá bom? Coloquei só um pouco. O alho. O cheiro... O alho. E a pimentinha do reino comigo eu coloquei. E o sal. O sal é a gosto. Vocês colocam do jeitinho que vocês gostam. Se vocês gostam mais cheio de sal, bota pouco sal. Gostar de muito sal, bota muito sal. Né? Aqui já tá a gordura aqui, ó. Que eu vou fazer frito. Né? E aqui tá o feijão. Aqui tá o feijão, ó. Esse feijão eu ganhei na cesta básica. E aí eu peguei... Botei ele de molho. E as meninas cozinham ele ontem. Ontem à noite, né? Pra janta que ela cozinhou. Aqui tá o nosso arroz, ó. Lindo e maravilhoso. Deixa ele só secar aqui. Abaixar o fogo. Mais um pouquinho pra ele não queimar. E aí aqui tá a gordura. Pra nós fritar. Então, pessoal, já terminei. Já fiz o franguinho frito. Torrado. Bem molinha. Bem torradinho. Aqui tá o feijão. E o nosso arrozão. Viu? E é isso, pessoal. Que nós fizemos hoje. Então, pessoal, eu vou tomar meu banho. Já é 12 horas. Vou tomar meu banho. Vou almoçar. Vou colocar minha comida na panela pra me levar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que é tudo simples, né? Que nem sempre. Tudo é muito simples aqui em casa. Mas espero que vocês tenham gostado. E até amanhã, no próximo vídeo. Se Deus quiser, tá bom? Beijo. Beijo. Fica todo mundo com Deus.